Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianá da Maria O povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianá da Maria Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianá da Maria Maiana, maiana Bahia na, Bahia na Bahia na, Bahia na Bahia na, Bahia na Bahia na, Bahia na